E ae galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Good After War Games, trazendo mais um vídeo aí pra vocês. Nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando como fazer um server de Minecraft. Primeiro você entra na internet e põe minecraftcraft.net Do lado do browser, vai dar o download e você clica nele, baixa esse aqui, o server. Eu vou ensinar com ramacho, tá galera? Porque no meu computador eu não sei liberar portas pra fazer sem ramacho, tá bom? Você pega, mostra uma pasta, né galera? E recorta pra uma pasta sozinho. No caso é essa daqui que eu tô fazendo. Clica duas vezes, espera carregar. Vou tá deixando o link do site aí pra baixar o ramacho. E o minecraft server. Vamos lá. Ao ter dado esse, isso daqui ó. Isso. Só dá um stop. Aí você pode achar. Espera um pouco. Aí fechou. Se eu for o caminhão, se eu for Windows XP, certamente vai tá um ícone diferente do meu. Então você clica com o botão direito e abrir com. Aí você clica no bloco de notas. Aí você entra no seu ramacho. Copiei esse endereço aqui. E põe bem nesse server IP aqui. Em online mode. Máximos player é o tanto de pessoas que... É o máximo de pessoas que cabem no server. Eu vou colocar 5 pessoas. Em online mode. Cadê? Aqui. Se põe falso. Pra quem quiser jogar com Minecraft pirata. Aqui no caso é o meu. Então certo. Vou salvar aqui. Você clica aqui de novo. Se você quiser jogar com o mundo. Com o mundo reto. Por exemplo. Você baixa o mundo reto. E substitui por esse daqui. Que no caso é o que eu fiz agora. Pronto. Ele já tá online. É só você entrar no Minecraft SP. P. Não controla o V. Aí se você quiser passar para o seu amigo É só você vir aqui Na hora que você clica no seu ramacho Ele vai estar desligado Aí você clica aqui Você clica aqui e criar uma nova rede Põe qualquer coisa aqui Tipo server Game Põe assim se você quiser 1, 2, 3 Aí na hora que o seu amigo entrar Você põe entrar em uma rede resistente Server game E 1, 2, 3 Certo Aí vocês podem jogar Beleza Isso é tudo Se vocês gostaram do vídeo aí Dê um like Um favorito Inscreve-se no meu canal Logo acima Bem aqui E foi E foi Tchau 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 Tchau